Uhul Vai ser proibido parar Jogam balas, vai! Paga pra ver, paga pra ver Que eu te mostro que eu sou o cara certo, bebê Paga pra ver, paga pra ver Que eu te provo que eu sou o cara certo pra você Paga pra ver, paga pra ver Que eu te mostro que eu sou o cara certo, bebê Paga pra ver, paga pra ver Que eu te provo que eu sou o cara certo pra você Se pá, depois do chão vamos pra outro lugar Aí eu quero ver essa tua marra durar Que a pegada é nível hard Vai ser proibido parar Se pá, depois do chão vamos pra outro lugar Aí eu quero ver essa tua marra durar Que a pegada é nível hard Vai ser proibido parar Paga pra ver, paga pra ver Que eu te mostro que eu sou o cara certo, bebê Paga pra ver, paga pra ver Que eu te provo que eu sou o cara certo pra você Paga pra ver, paga pra ver Que eu te mostro que eu sou o cara certo, bebê Paga pra ver, paga pra ver Que eu te provo Pega pra ver, paga pra ver Que eu te mostro que eu sou o cara certo, bebê Paga pra ver, paga pra ver Que eu te provo que eu sou o cara certo pra você Paga pra ver, paga pra ver Que eu te mostro que eu sou o cara certo, bebê Paga pra ver, paga pra ver Que eu te provo que eu sou o cara certo pra você Paga pra ver